Música Em Minas Gerais começa a colheita do café. A safra vai ser menor, mas os preços estão em alta. Está aberta a temporada das máquinas nas lavouras de café. A colheita já está a todo vapor nesta fazenda em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, que tem 720 hectares destinados ao grão. Três colheitadeiras vão fazer o trabalho. Nós aqui trabalhamos praticamente 99, 95% nós trabalhamos com máquina. O café que está sendo colhido já começa a encher os terreiros. Seu Múcio e o filho, Adriano, acompanham e avaliam a qualidade dos primeiros grãos. O citalhão está muito bom. Não significa que toda lavoura vai ser igual. A safra vai ser menor por causa da bienalidade do café. Um ano produz mais, outro menos. O país deverá colher 33 milhões de sacas da variedade arábica. Queda de 31% na comparação com o ano passado. A colheita só está começando. Deve ir até setembro, outubro em alguns locais. De forma geral, a produtividade aqui na região deve ser entre 30% e 35% menor do que na safra anterior. Mas tem produtor que decidiu esperar um pouco mais para colher o café. Foi o caso do Israel Alves, que tem uma fazenda em Romaria. O problema é a falta de uniformidade. Então, na parte de cima, vocês olhando, vocês veem que a planta já pode começar, né? Dar início à colheita. Só que se você vai descendo, na parte baixa da planta, onde está mais protegida do sol, aí vocês vão vendo que a gente vai encontrando os grãos que ainda estão muito verdes. O que deixa os produtores mais animados são os preços do café. A saca de 60 quilos já foi vendida esse mês por mais de 800 reais. Somando o café arábica e o conilon, a safra deste ano deve ficar em 48 milhões de sacas, 22% a menos do que no ano passado. A economia brasileira vive uma fase complicada, com desemprego em alta. Mas no campo, os negócios estão aquecidos e as contratações aumentaram no primeiro trimestre do ano. O Ângelo acabou de ser contratado por esta empresa de armazenagem de sementes em Cuiabá, que foi inaugurada no mês passado. Atualmente, ocupa o cargo de supervisor de operações. Mas para chegar até aqui, teve que se qualificar. Sem sombra de dúvidas, as oportunidades existem e são infinitas. Basta você estar preparado e se preparar para elas, senão você não vai conseguir entrar. Mas em termos de quantidade e qualidade, é imensurável. Ao todo, foram 50 trabalhadores contratados no começo deste ano. Os pallets com sementes de soja e milho são enviados pelas indústrias e colocados em câmaras frias, com temperatura de 10 graus. As sementes ficam guardadas até começar o plantio nas lavouras do Estado. Em breve, a empresa também vai armazenar proteína animal. Mas para isso, está passando por ampliação. A previsão é que a gente chegue a mil empregos a médio prazo, com ampliação e com a entrada no setor de proteína animal. O número de empregos formais na agropecuária no Brasil, nos três primeiros meses de 2021, é maior que o acumulado no ano passado inteiro. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram 60.575 novas vagas de emprego entre janeiro e março deste ano. 4% a mais que em 2020. O volume de contratações na agropecuária tem explicação. Segundo o último levantamento da Conab, o Brasil deve produzir mais uma safra recorde de grãos. Com mais demanda, é preciso de mais trabalhadores. O agro, este ano, não perdeu nenhum emprego, não dispensou ninguém, pelo contrário, contratou mais diretamente. E indiretamente aumentou muito. O fabricante de máquina, de tratores, o fabricante de transportador, toda atividade paralela ao agro, cresceu junto. Então, isso dá um aumento de emprego. Esta fazenda em Sorriso, no médio norte do estado, está com 92 funcionários. 15 a mais que no mesmo período de 2020. Dez foram trazidos do Maranhão para trabalhar na safra de algodão. Meu objetivo é aguentar manter a família lá e também dar uma melhoria na casa e comprar um transporte melhor. Eu acredito que cada um desses aqui está vindo para cá em busca de um sonho, né? Na nossa região, a gente não consegue isso. Em abril, a agropecuária gerou ao todo 11 mil novos empregos. Na Paraíba, a produção de leite e de queijo de cabra garante renda para muitas famílias do semiárido. Com a alta no preço da soja e do milho, os criadores recorrem a alternativas para alimentar o rebanho. A Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do país. Em Juazeirinho, na região do Ceridó do estado, área de transição para o sertão, choveu 34% abaixo da média nos primeiros quatro meses do ano. Mas a pouca chuva não é problema para este casal, que transformou a criação dos animais no principal negócio da família. São animais mestiços, que produzem muito mais do que algumas puras de raça. Mas são animais rústicos, adaptados à região. Fran Sueli é quem toca a produção. É daí que ela tira a base para iogurtes e queijos. Além da versão tradicional, tem queijo ao vinho e também com ervas finas. Faço 130, 150 peças por semana. Reformamos a casa, trocamos já de carro. Hoje ela paga toda a manutenção aqui da fazenda. A produção é vendida em mercadinhos e feiras agropecuárias. Mas a maior parte segue para uma loja da família em João Pessoa. Quem toca o negócio é a filha do casal, que deixou a profissão de enfermeira para investir nos queijos. O agronegócio me chamou muito mais a atenção. O queijo de cabra virou uma paixão, com certeza. Na mesma região, outra família vive da criação de cabras. São 40 animais. A maior parte da produção de leite é vendida para programas sociais da prefeitura de Juazeirinho. Aqui na fazenda Pendência dos Caetanos, foram plantados 5 hectares de palma forrageira. A palma e silagem de milho são a base da alimentação dos animais, o chamado volumoso. A área plantada aqui é suficiente para garantir a manutenção do plantel por pelo menos dois anos. Além da palma, os criadores também complementam a alimentação das cabras com milho, soja e torta de algodão. Mas como o preço da ração mais que dobrou em um ano, uma alternativa tem sido o feno de maniçoba. Uma planta tóxica que só pode ser dada aos animais depois de passar quatro meses secando nesses selos. O manejo dos animais é importante para que o queijo tenha sabor leve e boa qualidade. Na hora de tirar o leite, a gente tem que higienizar os tetos da cabra e as mãos também, a gente lavar muito bem lavada, porque senão passa o odor para o leite. E o principal é a separação do bode das cabras. Está perfeito, não sinto cheiro nem gosto característico de nada. Os criadores contam com o acompanhamento de um técnico do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Robson orienta desde como cuidar dos animais até a gestão do negócio. A gente que está na produção, no dia a dia, vendo a dificuldade do produtor e vendo que ele está almejando sua produção, a venda do seu produto, é algo bastante importante. E agregar valor à sua produção de leite ou de queijo, do dia a dia. E a gente vai ver daqui a pouco. Você pergunta e o Globo Rural busca a resposta. A primeira é sobre beterraba. O Carlos Barbosa, de Lages, Santa Catarina, quer saber o que está acontecendo na plantação dele. As folhas da beterraba estão, assim, cheias de manchas. A Bruna Marim conversou com um agrônomo em Minas Gerais. Olhando assim, a gente vê uma linda lavoura de beterraba. Mas se chegar um pouquinho mais perto... Aqui nessa plantação em Poços de Caldas, Minas Gerais, a gente encontrou folhas iguais às que você tem aí na sua propriedade, Carlos. Olha só. Quem explica o que é isso é o agrônomo da Emater, Venâncio Martins. Esse fungo é a principal doença da beterraba, chamada por nome de cercosporiosos. Dá só uma olhada como as folhas saudáveis são diferentes das que estão com o fungo. A doença, ela fura a folha, seca todinha, cai ao solo e leva à morte da folha. A perda das folhas em grande quantidade reduz a produtividade da beterraba, variando em 15% a 45% menor. Para evitar o aparecimento do fungo, o ideal é a prevenção. Os cuidados devem começar muito antes do plantio, na escolha das mudas ou sementes que serão introduzidas na lavoura. O produtor deve escolher empresas idôneas, mudas, sementes certificadas e tratadas. Para instalar a lavoura, deve procurar um técnico da área, um agrônomo, fazer análise de solo, porque o desequilíbrio nutricional também favorece a doença. Ambientes muito quentes e úmidos são propícios para o fungo se espalhar. A irrigação deve ser controlada. Ela pode ser feita no período de estiagem, período mais seco, duas vezes por semana, três vezes por semana, sem excesso, de forma que não acumule água no meio da cultura, que favorece o desenvolvimento do fungo. Depois da colheita, mantém a área sempre limpa. E como o fungo pode ficar no solo, é importante no ano seguinte plantar uma cultura diferente para quebrar o ciclo da doença. Outra dica para prevenir o problema é a aplicação da calda bordalesa. Para cada litro de água, 10 gramas de sulfato de cobre e 10 gramas de cal virgem. Dilua as duas substâncias em baldes separados. Isso aqui tem um segredo. Tem um segredo, sim. Mistura-se a diluição, o azul, sobre o branco e não o inverso. Por quê? Porque se colocar o leite de cal sobre o sulfato de cobre, pode ocorrer de produto talhar e não dissolver completamente e interferir na efetividade e no controle da doença. A calda bordalesa deve ser aplicada 15 dias após a germinação da lavoura. E o agricultor deve repetir o procedimento a cada 20 dias, até a colheita da beterraba. O produto também pode ser usado quando o fungo dá os primeiros sinais. Aí com 15 dias, 20 dias, a doença para de desenvolver. E se não tiver, não aparece. Se tiver, ela paralisa, neucaliza. Ela fica inibida. Existem no mercado variedades de beterraba com boa tolerância a esse fungo. O Aroldo Barbosa, de Cachoeira de Minas, ganhou mudas de uma planta que dá esse frutinho aqui, olha. Só que ele não sabe o que é. Aroldo, o nosso consultor, o agrônomo Shukit Kurosawa, identificou que esse é o jambinho, jambinho cereja ou jambinho roxo. Uma planta da mesma família da jabuticaba e da pitanga. Dá para comer os frutos, só que eles não são muito doces, não. A dica é aproveitá-los em geleias. Dúvidas sobre alimentação de bezerros. O Joaquim Rosseto cria gado leiteiro e quer saber como oferecer o leite em pó aos animais. O Edson Ferraz foi buscar a resposta. Palotina, oeste do Paraná, propriedade do seu auxélio. Há 10 anos, ele decidiu investir na produção de leite. O leite é a única atividade no campo que te dá um retorno mensal. Diferente da granja de suínos, de aves e até mesmo a lavoura. Giovanni Pedroso é o veterinário da propriedade. É ele quem vai ajudar a gente na dúvida do leite em pó. Mas antes, é importante explicar por que os bezerros na produção leiteira são tirados da mãe assim que nascem. Esse bezerro é retirado, pois o custo de alimentação dele se torna caro ficando junto com a mãe. Pois o produtor tem que pegar esse leite que seria para o bezerro e entregar para a indústria que o seu custo-benefício seria muito melhor. E assim, utilizando um sucedâneo que é para dar para esse animal depois desse período de transição dele. O sucedâneo que o Giovanni fala é o leite em pó, específico para bezerros, que pode ser encontrado em casas agropecuárias. Existem diversas marcas e fórmulas. Mas a primeira orientação do veterinário é que, mesmo longe da mãe, os bezerros precisam receber o colostro, que é o leite que a vaca produz assim que pare. Ele é rico em anticorpos, proteínas e minerais. Só depois de quatro ou cinco dias de colostro é que o criador deve dar o leite em pó. O produtor pode estar misturando o leite com o colostro meio a meio, em torno de três dias ali, fazendo essa adaptação, após acabando essa fase de colostro ali, e assim retirando também o leite nesse período de três a quatro dias e fornecendo somente o sucedâneo misturado à água aquecida. Lave a mamadeira com sabão e utilize um balde para fazer a mistura. A medida mais comum é um quilo de leite em pó para oito litros de água. Essa diluição a água quente, em torno de 40 a 42 graus, e a hora que ele for fornecer para esse bezerro, está entre 37 e 40 graus. Olha, é importante saber também quanto de leite o bezerro pode receber por dia. O ideal é que ele mame 10% do peso vivo dele em leite. Por exemplo, um bezerro de 40 quilos precisa de 4 litros de leite por dia, divididos em duas porções, uma de manhã e outra à tarde. O bezerro precisa de leite por pelo menos dois meses. Enquanto isso, o criador já pode oferecer feno e ração. A ideia é que o animal vá se acostumando aos poucos com os alimentos secos e sólidos até chegar à desmama. Você viu aí uma fazenda de leite. Numa criação de gado de corte, os bezerros mamam na vaca até uns oito meses de idade. No começo do mês, nós mostramos aqui no Globo Rural uma reportagem sobre criação de tenebrios. É esse inseto aqui que, quando adulto, vira um besouro. As larvas do tenebro são ricas em proteínas e usadas na alimentação de animais. Pois muita gente escreveu pedindo informações, como a Renata Soares, de Minas Gerais, e o Anderson Silva, da Bahia. Para vocês, a gente mostra essa cartilha da Associação Brasileira de Criadores de Insetos. Ela traz dicas para quem quer começar a criação do tenebrio. É possível baixar a postila de graça. Está lá no nosso site, g1.com.br barra Globo Rural. E nesse mesmo site, você pode mandar perguntas para a gente. Tem ainda o WhatsApp e o nosso CEP exclusivo. É só colocar no envelope. Globo Rural CEP 04583-905. E vamos dar um giro pelas notícias do campo na semana. A Mata Atlântica, bioma mais devastado do Brasil, perdeu cerca de 13 mil hectares de floresta nativa entre 2019 e 2020. A maior parte da destruição está concentrada em cinco estados. Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, as lavouras de algodão devem ter queda na produtividade. A previsão é que o estado produza cerca de 8% de pluma a menos por hectare. A colheita também será menor. Pode chegar a aproximadamente 1 milhão e 600 mil toneladas. A Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu como áreas livres de febre aftosa sem vacinação os estados de Rondônia, Acre, Paraná e Rio Grande do Sul, além de parte do Amazonas e de Mato Grosso. Os estados agora se juntam à Santa Catarina, que já tinha o status de livre da doença sem imunização. A meta é retirar a vacina dos outros estados do país até 2026. Com isso, nossa carne pode conquistar novos mercados internacionais. Por exemplo, Coreia do Sul, Estados Unidos, México e o próprio Japão. Estudos mostram que esses mercados podem pagar de 25% a 35% em média a mais e Japão chegando a pagar quase 100% a mais por volta da nossa tonelada, da nossa carne bovina. Vamos ver os preços do boi gordo. Na sexta-feira, em Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, a Arroba à Vista foi negociada a R$ 297,75. Em Arapongas, Paraná, R$ 300,00 a Arroba. E em Pirapozinho, São Paulo, R$ 305,00. A média CPF fechou a sexta-feira em R$ 317,10, uma alta na semana de 1,5%. Em 10 anos, aumentou muito a participação dos portos do Arco Norte nas exportações de grãos do país. A proximidade com Mato Grosso ajuda a explicar esse aumento. É pelo coração da Amazônia que a soja percorre o caminho mais curto para chegar ao exterior. O porto de Santarém, no Pará, faz parte da rede de escoamento de grãos do chamado Arco Norte. É para cá que vem um terço das exportações de soja e de milho do país. Nos últimos 10 anos, a participação dos portos do Arco Norte nas exportações de soja e de milho passou de 14% para pouco mais de 33% do total. Em 2020, quase metade dos embarques foi para a Ásia. Os outros principais destinos foram a Europa e a África. A produção de grão no Brasil está hoje concentrada no Centro-Oeste. Além da proximidade, em relação aos portos de exportação, ainda tem a vantagem de você ter o transporte por vias hidroviárias. Então, a alternativa rodo-hidroviária, praticada aqui pelo Norte, ela se torna uma opção muito viável. No ano passado, os portos do Pará receberam juntos 17 milhões e 800 mil toneladas de soja e milho. Quase 40% desse total saiu do porto de Santarém. O Anderson é gerente de uma cooperativa de grãos em Sorriso, Mato Grosso, e explica que uma das vantagens de exportar pelo Norte é a distância menor em relação a Santos, no litoral paulista. Esse ano em especial, a gente notou uma diferença em torno de 60 reais por tonelada, mais caro para sair para o Arco Sul. A Conab fez as contas dos custos com o frete. De Sorriso a Santarém, a distância é de pouco mais de 1.300 quilômetros. O custo é de 320 reais por tonelada de soja. Para o Porto de Santos, cada tonelada custa 390 reais. E são mais de 2 mil quilômetros a percorrer. Outro fator que incentiva a procura pelo Porto de Santarém é a melhora da infraestrutura da BR-163 nos últimos anos. A rodovia é a principal rota do transporte rodoviário entre as regiões centro-oeste e norte do país. O Evaristo é caminhoneiro há mais de 40 anos e veio de Sinop, Mato Grosso, para entregar uma carga de soja. Lá terminou as colhetas nesse momento. Aí aqui também tem colheta e compensa porque a gente anda pouco e o faturamento razoável. Mas a estrada não é a única opção para escoar as safras de soja e de milho. A maioria dos grãos exportados pelo Porto de Santarém vem pelos rios Madeira e Tapajós. As barcaças chegam do Porto de Miritituba, no sudoeste do Pará, e de Porto Velho, em Rondônia. Cada comboio de barcaças consegue transportar 40 mil toneladas, o que equivale a pouco mais de 1.400 caminhões. O Porto de Santarém está em uma localização estratégica, próximo aos maiores centros produtores do país e dos portos da Europa, Estados Unidos e do Canal do Panamá. Isso ajuda a diminuir os custos logísticos de exportação da soja e do milho e aumenta a competitividade logística do Brasil no mercado internacional. Com o aumento dos embarques e desembarques no Porto de Santarém, a infraestrutura teve que passar por adequações. Os fertilizantes que chegaram ao Brasil também movimentaram as operações de cargas. Foram aproximadamente 1 milhão de toneladas em 2020. O berço de atracação, que era utilizado apenas como apoio, nós desenvolvemos soluções logísticas, utilizando o transbordo da carga de barcaça direto para o navio. Então, na verdade, nós estamos otimizando a infraestrutura que o Porto já tinha e não era utilizada. No ano passado, o Porto de Santarém foi o segundo maior exportador de grãos do Arco Norte. Ficou atrás do porto de Itaqui, no Maranhão. E daqui a pouco, a gente vai a Piracicaba, São Paulo, visitar um grande polo de tecnologia digital para o agro. As inovações que têm sido criadas têm mudado o jeito tradicional de se fazer agricultura e pecuária. Muitas inovações chegam ao campo pelas mãos de gente empreendedora. Nesse caminho, uma região de São Paulo chama a atenção por ter muitas empresas jovens de tecnologia, as chamadas startups. É a região de Piracicaba, como mostra a Ellen Santos. Ele é calmaria. Água que corre lenta aproveita o caminho. Mas, sem enganos, ele também é inquieto. O lugar onde o peixe para é um dos significados conhecidos para o nome Piracicaba. É que, no salto do Piracicaba, os peixes param no susto. E a água corre e desvia aqui e ali, rápido. O rio, que corta uma das áreas de ocupação mais antigas do estado de São Paulo, é testemunha de muitos ciclos. E a cana-de-açúcar é peça-chave. Piracicaba, ela fez parte de um movimento que aconteceu nos anos 1800, quando o governo brasileiro, vendo o movimento econômico do mundo, quis criar centrais de canas-de-açúcar no Brasil. Então, quer dizer, a gente sempre esteve na vanguarda e sempre ligado muito à cana-de-açúcar. A terra da cana com extensas lavouras. Piracicaba se desenvolveu a partir dos engenhos de açúcar. A manutenção das grandes máquinas fez surgir uma indústria técnica forte e moderna. E ainda tem a ciência. 120 anos atrás, a Exalc, Escola de Agronomia da USP, chegou para guiar pesquisas no campo. É um ecossistema rico que, assim como um rio, conecta muitos organismos. Essa proximidade entre universidade, lavouras, grandes empresas do agronegócio, transformou o entorno desse rio num dos principais polos de tecnologia do agronegócio do Brasil. As inovações que têm sido criadas aqui em Piracicaba, quando levadas para dentro das porteiras, têm mudado o jeito tradicional de se fazer agricultura e pecuária. E onde tem gente criando, tem sempre mais gente querendo ficar por perto. Um levantamento da Embrapa mapeou, em 2020, 1.574 startups com negócios e soluções para o campo em todo o Brasil. São as chamadas Agtex, empresas de tecnologia para o agro com grande potencial de crescimento. Piracicaba é a segunda cidade com maior concentração dessas empresas. São 60 Agtex. Perde apenas para a capital paulista. A gente viu uma explosão de estruturas de apoio ao empreendedorismo, cada vez mais fundos circulando pela região. Começamos a ver muitos produtores e cooperativas visitarem a região para conhecer mais e mais tecnologias e soluções, engajar as Agtex. E começamos a ver as principais empresas do agro do mundo patrocinarem e se estabelecerem na região para estarem perto das Agtex. Hoje, Piracicaba se destaca na produção de tecnologia para vários ramos do agro, de lavouras a pecuária. Sempre gostei de trabalhar na área de nutrição, produção, estatística. Tiago é um ex-futuro acadêmico de sucesso. Anda pelos corredores do Laboratório de Nutrição da Exalc como quem está em casa. Fiz o mestrado, o doutorado, passei um tempo na Universidade da Califórnia. Depois do doutorado, eu parei um pouco para respirar e emendei depois dois pós-doutorados na sequência. Um na Embrapa Informática e outro aqui na USP. Mas ele virou foi empresário. É o fundador de uma das startups mais famosas do Vale do Piracicaba. Nesse galpão tem impressora a três dimensões, gráficos e códigos, cientistas da computação como o Gabriel, que nem imaginava trabalhar nessa área. Em computação a gente é mais, sei lá, criptomoeda, tecnologias no geral assim. Então a área de agro realmente não esperava, com certeza não. Um dos jeitos de se medir o sucesso de uma startup é olhar para o tanto de investimento que ela já teve. Desde o investidor anjo, que lá no começo aposta na ideia, até empresas que pelo caminho vão colocando dinheiro em troca de participação, mirando o futuro. A empresa do Tiago já passou por todas essas fases. E agora mira numa próxima. Já tem um braço nos Estados Unidos e busca dinheiro lá fora, competindo com algumas das startups mais importantes do mundo. Tudo isso sem tirar o pé do barro. A Robatec cria ferramentas que monitoram grandes criações. Com a ajuda desse brinco, a empresa capta dados. Olhe bem para esse piquete de confinamento. De um lado está a comida, do outro a água. Para ir de um lado para o outro, o gado passa pelo corredor, com uma balança. E quando isso acontece, surge um mundo de dados e oportunidades. A diferença no volume de informação entre um lote monitorado e não monitorado é enorme. Nesse piquete aqui, que é tradicional, o gado é pesado duas vezes na temporada de confinamento. Uma quando chega aqui e a outra quando já está saindo para o frigorífico. Já nesse piquete aqui, que tem aquela balança lá no meio, o gado tem pelo menos 1.400 registros de peso nesse mesmo período. E na palma da mão, o Tiago aponta o que fazer com tudo isso. A principal entrega do que a gente faz é vender o boi na hora certa para quem melhor paga. A gente pega o peso, a imagem do animal que toda vez está passando, e calcula qual é a curva do lucro. É dizer para o produtor, esse boi está dando prejuízo, vende logo. Já aquele outro come igual e engorda bem mais. Vale a pena investir nele. Um jogo que normalmente o criador faz no olho. Ele acaba vindo até aqui só para ver como está o animal, se está engordando, se não está. E aí chega no frigorífico, às vezes o animal aparentemente está acabado, mas ele não atingiu o peso. Uma é venda no olho, a outra no detalhe. A gente recomendou as duas vendas em dois frigoríficos distintos, porque um paga melhor o animal que sai antes, o outro paga melhor o animal que sai depois. E a gente pode, então, abrir essa recomendação de venda de 67 para o segundo frigorífico e clicar no animal, que além de trazer a imagem, a gente traz todas as informações técnicas indivíduo a indivíduo para fazer a inspeção do produtor. Esse confinamento onde estamos é da Copla Cana, cooperativa com mais de 14 mil produtores. O Clever é responsável por rastrear as novidades. Foi assim que encontrou a empresa do Tiago em 2016, quando ele ainda terminava os testes do produto. A cooperativa foi investidora da Robotec e hoje é sócia com 10% da empresa. O nosso cooperado tem necessidade de crédito, então a gente vai atrás das fintechs. Ele tem necessidade de uma solução digital, então a gente vai nessa área de agricultura de precisão. Vocês estão de olho. Já estamos de olho e temos mais hoje de 15 produtos e serviços que nós já conseguimos ofertar aos nossos cooperados. Uma parceria cada vez mais comum. Grandes empresas ou cooperativas colocando dinheiro em startups. Esse é o Agtech Garage, um prédio com mesas e soluções compartilhadas. É patrocinado por grandes empresas do agro, que vêm até esse espaço para conversar com empreendedores. Os empreendedores, por sua vez, pagam para ter espaço no escritório e também uma rede de contatos com possíveis clientes. Essa empresa está estreando no agronegócio. Desenvolveu um sistema de monitoramento de frota agrícola e procura parceiros. Montou um sede no escritório coletivo. A gente entendeu que montar a nossa operação num ecossistema de inovação ia fazer toda a diferença para o nosso negócio. Porque aqui a gente tem acesso a clientes, a investidores e a parceiros. Aqui a gente pode caminhar entre as empresas e não tem nenhuma parede entre elas. Até nas salas privadas ali a gente vê que não tem teto. Como é que fica aquela coisa de que eu não posso mostrar para o outro aquilo que eu estou vendendo, aquilo que eu estou desenvolvendo, não tem mais segredo? Muito interessante. Ainda tem algumas conversas que precisam de uma privacidade. Tem salas de reuniões, cabines e tal. Mas, de fato, o que vale hoje não é exatamente saber o que você está buscando, onde você quer chegar. O que vale muito mais é como você encontrar as soluções, trazer para dentro de casa e fazer isso ganhar escala. Isso tudo a gente fala que empurra ele para cima, às vezes sem ele nem mesmo perceber. Antes da pandemia, os eventos presenciais eram constantes. Mudaram a chave para o virtual. Uma das maiores financiadoras de startups do agro brasileiro, a SP Venture, também vê crescimento no volume de dinheiro circulando nesse mercado. Em 2016, a gente teve 260 milhões de dólares em investimento em venture capital aqui no Brasil. Em 2020, com o Covid e tudo, esse número sustentou acima de 2 bilhões de dólares. Em menos de quatro anos, ele aumentou quase 10 vezes e se manteve nesse patamar. Daqui a pouco, um berçário de inovação. A gente vai entrar na incubadora de negócios, que foi a primeira casa do Tiago e de muitos outros empreendedores. É a ExalcTech. Vamos à segunda parte da reportagem sobre as novas empresas de tecnologia da região de Piracicaba. Agora você vai conhecer a ExalcTech, uma incubadora de novas empresas. Por ela, já passaram centenas de jovens empresários em busca de novos produtos e serviços para o nosso campo. Ela fica do ladinho da Exalc, na fazenda Areão. O prédio não tem nada de grandioso, pelo contrário. É uma estrutura até que bem simples, mas cheia de história boa para contar. Nos últimos 15 anos, dezenas de jovens entraram aqui, alunos e saíram empreendedores. Quase 20 empresas deram seus primeiros passos aqui na incubadora da Exalc. Sérgio Barbosa conhece essa história de perto e desde o dia 1, 15 anos atrás. A agricultura brasileira nos pede inovação. Engenheiro agrônomo, ex-aluno da própria Exalc, ele é o gerente executivo da ExalcTech. A característica dos nossos empreendedores tem muito a ver na área de pesquisa. São muito competentes para pesquisar. Mas para quando você fala em empreender e criar uma empresa, precisam de características empreendedoras específicas e empresariais. É isso que nós colaboramos para formar nesse empreendedor. No prédio Modesto, oito salas. Em volta, campos para teste. Estufas. Mas a incubadora é mais que o espaço físico. Um ecossistema. Ao todo, 136 empresas estão nessa teia. A maioria, 116, como associadas em qualquer lugar do Brasil. Treze grupos pré-incubados, trabalhando numa proposta inicial de empresa. E no momento, sete residentes, que ocupam o espaço fisicamente. Aqui a gente faz teste de substâncias antifúngicas alternativas para o controle de doenças, principalmente em fungos. Renan, engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado na Exalc. Trabalha em uma das residentes. Piracicaba é um polo muito importante nessas startups do agronegócio. Então, aqui é uma cidade que você encontra bastante oportunidade para trabalhar com isso. Quem fica a pé aqui passou por uma seleção rigorosa e paga um aluguel simbólico da sala. Leva no pacote a orientação de professores da Exalc e de grandes empresas parceiras. Nós temos o caso das duas novas empresas que estão ingressando na Exalc Tech. Alguém saiu e eles estão entrando. Exatamente. É hora de olhar em volta, planejar o espaço. Enxergar o futuro, onde ainda não tem quase nada para ver. Desse lado está a equipe de uma empresa de microbiologia. Na outra porta, números e economia. Salas 5 e 3 da Exalc Tech. Casa nova para novos projetos. Bora entrar? Falta organizar um pouquinho, mas já já a gente vai estar tudo em ordem. Gustavo, Felipe, Hernan e Lucas. Esses dois últimos foram os primeiros sócios ainda na faculdade. Estávamos no último semestre, a gente desenvolveu uma metodologia, aplicamos isso para alguns congressos. E aí a gente resolveu fazer a transição da parte acadêmica para a parte de mercado. É nesse espaço que eles vão aprimorar a ideia inicial. A gente criou um algoritmo cujo resultado é um índice de avaliação do risco rural. O risco rural que é difícil de ser mensurado justamente porque eles têm diversas variáveis que se compõem, desde agrometeorologia, coisas de mercado, toda a parte de infraestrutura do país, internacional. Então a gente se propôs a coletar todos esses dados de uma vez só e trazer um índice que reflete a realidade da localidade geográfica que está sendo analisada. A gente sabe que aqui é um ambiente muito inovador. Então assim, quando a gente vem aqui justamente com mais startup em fase inicial, a gente quer parcerias e ao mesmo tempo aprender muito, né? Sala vazia, espaço de quem chega e realização de quem acabou de sair. Essa casa que fica aqui em Piracicaba mesmo é a nova moradia da empresa que recém desocupou aquelas salas que a gente viu lá na Exalcitec. Aqui, só de aluguel, eles pagam mais que o dobro do que pagavam lá para ocupar aqueles espaços. Mas os quatro sócios decidiram que estava na hora de soltar as amarras e crescer. Quantas pessoas vocês empregam aqui? Aproximadamente 15 pessoas, né, Marcos? 15 pessoas. Contando os estagiários, 15 pessoas. Dá um frio na barriga? Cara, todo dia, eu acho. Dá um pouquinho, né? Eles nasceram como uma consultoria para a agricultura digital e dentro da incubadora migraram para o desenvolvimento e importação de tecnologias. Na bancada, uma demonstração de um sensor de pulverização. Ele identifica a planta e só aplica o produto pontualmente, economizando insumo. Já nesse microscópio, uma solução com inteligência artificial. Aqui é uma análise de uma lâmina que veio do campo, veio de uma lavoura de soja. E aqui o nosso objetivo é procurar os esporos da ferrugem. O computador está detectando automaticamente, fazendo essas marcações laranjas nos esporos, enquanto o microscópio vai sendo pilotado manualmente. Por que a incubadora foi importante para vocês? Nós éramos cientistas. Saímos da pós-graduação e com pouca experiência em criar um CNPJ, alugar uma casa ou fazer qualquer coisa. Então a incubadora tem uma facilidade muito maior. E outra coisa legal da incubadora é isso. Você tem bons exemplos para se espelhar. Espelho está em um empreendedor que teve em quem se espelhar. O prêmio Nobel na parede é do pai do Guilherme, em conjunto com um grupo de cientistas do mundo todo. Carlos Clemente Serri foi um dos principais nomes da pesquisa de mudanças climáticas. Faleceu em 2017, mas antes foi parceiro do filho na Delta CO2, empresa criada na Exalctech e que de lá veio para o Parque Tecnológico de Piracicaba. Não tinha nada. Aqui era um corredor. Não tinha nenhuma dessas empresas. A gente foi a primeira empresa a se instalar aqui no parque. É um laboratório de análises ambientais. Mede a emissão de gases de efeito estufa de diferentes produtos. Aqui estão testando fertilizantes. Retirando através dessas seringas aqui, a gente consegue coletar os gases que estão sendo emitidos aqui no solo com o fertilizante, levar para equipamentos como o cromatógrafo gasoso e a gente vê então a concentração desses gases que estão sendo emitidos. Quanto menos emite, melhor. Isso. A ideia, cada vez mais, as empresas, os produtores estão procurando técnicas, manejos que tenham uma produtividade maior, só que ao mesmo tempo um menor impacto ambiental com menor emissão de gases de efeito estufa. O Parque Tecnológico, onde Guilherme está, é uma área de Piracicaba onde as empresas têm isenção fiscal. Veio depois da Exalctech para englobar todo esse polo. Espaços como a Exalc, como a Exalctech, como os hubs que nasceram na cidade. Então esse é o ecossistema. Qual é a vantagem do nosso ecossistema? Ele é muito integrado, ele é muito focado em agronegócio. Cada travessia de rua, a gente encontra mais exemplos. É o tal do ecossistema e do espelho, para guiar os jovens que estão lá no começo do processo. Se eles olharem para trás, no começo da empadoura, vão encontrar o Roberto e o Marcelo. Em 2006, foram os primeiros ocupantes da Sala 8. 15 anos atrás, todos os dias eu estava aqui nessa sala. Boas lembranças, muito bom mesmo. Ficaram três anos na Exalctech até começar uma caminhada maior, independente, que segue até os dias de hoje. Essa é uma das duas unidades da empresa de controle biológico que eles criaram. E aqui é uma estação experimental onde a gente faz a produção de alguns inimigos naturais e onde a gente também realiza as pesquisas, tanto em laboratório quanto em campo também. Nós temos cerca de 120 colaboradores e hoje um portfólio de cerca de 12 produtos biológicos registrados no Ministério da Agricultura. O primeiro deles tinha como alvo o ácaro rajado, um bichinho que ataca de flores a feijão. Esse bichinho pequenininho que a gente vê andando na folha do feijão aqui. Isso, ele é um pequeno, em torno de 0,5 milímetros, mas dá uma dor de cabeça terrível para os produtores. O produto biológico que combate essa praga é também um ácaro, um ácaro predador. Ele sustentou o crescimento inicial da empresa, mas hoje só representa 15% do faturamento. Quando a gente chega aqui, nas salas do desenvolvimento, cada lugar tem uma coisa diferente acontecendo. Uma pesquisa, um teste para avaliação de novos produtos. Aqui, por exemplo, a Jéssica está colocando comida para o percevejo marrom, que é uma praga bem conhecida da cultura da soja. Para combater esse percevejo, vai entrar em cena essa vespinha aqui, Telenomus podisi. Aperte o olho para ver também a vespa tricograma, que faz um serviço e tanto para os agricultores. Ela destrói os ovos da lagarta do cartucho. Essa é uma lagarta muito importante, ataca diversas culturas, tem um aspecto e uma importância significativa em termos de ataque e perda, junto à cultura do milho, algodão. E para produzir essa inimiga da lagarta, a vespa tricograma, é preciso um pequeno zoológico de insetos. Prateleiras e prateleiras de larvas dessa mariposa, a anagasta cuniela. Produzida aos milhares em salas isoladas, ela é um caminho para o tricograma. A mariposa adulta põe ovos nesses potes e eles vão virar casa dos filhotes da vespa tricograma. Digamos que ela ocupa os ovos da anagasta para que seus próprios filhotes possam crescer aí dentro. Está vendo os mais escuros? Já estão com tricograma. E ela vai para as lavouras assim, em cartelas, para nascer no meio, por exemplo, de um milharal e predar os ovos da lagarta do cartucho. Já para matar a lagarta adulta, eles entraram recentemente no mercado de microbiológicos, com o baculovírus. Fizemos uma parceria, usamos hoje, utilizamos hoje, um isolado desenvolvido pela Embrapa, milho e sorgo. E através de um processo de tecnologias de produção, estamos entregando esse produto agora para o campo. Quando aplicado nas lavouras, ataca a lagarta, igual acontece em laboratório. Baculovírus se reproduz e se alimenta dessa praga, a ponto de destruir todo o tecido do inimigo. É mais um produto para a prateleira dessa dupla. O pessoal que está dando o primeiro passo lá, né? Colocando o primeiro pezinho lá na Exalctech. O que vocês diriam para eles? É importante sonhar. É importante olhar lá para frente, se imaginar daqui 5, 10, 15, 20 anos. É claro que imaginar e sonhar é uma coisa. O caminho pode ter muitas direções. Mas quando você sabe onde você quer chegar, então fica um pouco mais fácil de executar. É um caminho de muito trabalho. Mas se depender desse tal de ecossistema de inovação, daqui a 15, 20 anos, o campo brasileiro vai estar cheio de novidades. Todos os jovens empresários que mostramos na reportagem tiveram apoio da Universidade Pública e receberam financiamento de agências de fomento à pesquisa, que também são públicas. E o Globo Rural de hoje termina por aqui. Bom dia! Bom domingo e até a semana que vem! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto